de Paraíba com o meu amigo Kiko, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo, eu tô bem, que elegância, obrigada Kiko, eu cheguei, eu vi que tinha homenagem, aí botaram música pra você e tudo, e foi no intervalo comercial, viu, vocês estavam ouvindo não, mas os meninos botaram a música do Pantera, cor de rosa pra mim, eu não acredito não, aí eles botaram pelo menos a da Penelope Charmosa, né, vê se tem de novo aí, não, pare Kiko, deixa de conversa, senão vou colocar do Chaves pra você, dá do Chaves pra colocar, sem problema não, ei, sucesso total do Dia dos Pais, não foi? Foi top, né? Sucesso total, já soube lá dos gerentes que a gente estourou nas vendas, mas tem gente assim, caramba, Fernandinha, meu cartão não tava bom, eu não tinha como comprar, meu cartão virou ontem, vou comprar hoje, tem muita coisa boa, já te contaram, foi? Ah, então, ó, o Bizu chegou. Já chegou a história, é o seguinte, porra que aí, como diz a história, os retardatários, que não comprou, tem muita oferta ainda, então, só no Armazém Paraíba, também no site também, www.armazempb.com.br. As ofertas ficaram no Dia dos Pais, viu? Sério? Sério? Prorrogadas? Prorrogadas, pois é, já conversei com o Chico, com o gerente, eu disse, tá prorrogado, pra quem não comprou ainda, então, só ir no Armazém Paraíba. Paraíba. Vamos começar pelo fogão. Vai. Fogão. Quatro bocas. Lindo essa é a tiaia, viu? Top, né? Doze parcelinhas de R$ 49,90. Esqueça o fósforo, amiga, que esqueça aquele acendedor, o isqueiro fica procurando, o bicho acabou o gás, é uma agonia. Acendimento automático, tá? Já acendeu fogo, assim, de madeira, de carvão, já? Sim, demais, ó, não vai fazer fogo com os tijolos no chão. Olha, próxima oferta. Próxima oferta, simbora. Vamos lá. Tritadeira. Essa é campeã de vendas, viu? Não, e essa é da grande, porque é da família, né? Que é de cinco litros. Exatamente. Dez de R$ 49,90. 1.900 watts, ó, top de verdade. Próxima oferta. Cinco litros. Ah, essa aqui é melhor do que muito marido. Como é? Diga de novo. É melhor. Eu digo a você que máquina de lavar é melhor do que muito marido. Meu amigo, não tem quem mereça. Pegar o edredom, aí lava, e depois, meu amigo, pra espremer. Você não tá entendendo, não, olha. Aí esprema um lado, aí junto, olha um desmantelo. Aí tem marido que é tão ruim, tão desmantelado, dá tanto dor de cabeça. Quer melhor trocar pela lavadora? Eu acho que quando molha um edredom daquele, acho que fica parecendo a lona de um caminhão, né? Tão pesado. Vê isso. É, vamos falar o precinho, ó. Dez de R$ 43,90. Top de verdade. Dez quilos semiautomática. Você viu que o nosso vídeo lá no Instagram de Chico, bombou, né? Rapaz, eu tô com muita saudade de Chico, inclusive, viu, Chico? Chama aí, amigo, pra gente tomar uma banana, comer uma banana com café. Exatamente. Chega lá na sala de Chico, tem banana. Tem café. Tem um cafezinho também. Carlos Herreira, saudade de você, viu? Pois é. E hoje tem, manda um aniversário de Sabaquinha, coloca aqui na tela. Rapaz, esse aqui, meu conterrâneo. Primeira de luxo. Com um par de ré e Luan estilizado, o Mago é diferente, viu? Esse Mago arrasa. Eu não perco uma live desse Mago. Não perco. Adoro, adoro. Foi a última live dele, que foi uma maratona. Ele arrasa demais. Ficou eu e Chico. A gente já não tava... Eu vou te arremendar com seis dias, né? Pois é. Então, um abraço, Mago Velho. Tá assistindo a gente, viu? Beijo, Luan. Saúde, ei. Foi o que eu disse, eu vou te ensinar, Luan. Tu já quer roubar o lugar de Amazon? Vai que embora. Tchau. Beijo, Luan. Próximo bloco.